Começar a usar o aerógrafo é bem fácil, você só precisa de um compressor que é a parte mais cara, vai precisar também de um aerógrafo e uma mangueira para ligar o compressor no aerógrafo. Agora você só precisa rosquear a mangueira, uma ponta no compressor e a outra ponta na parte de baixo do aerógrafo. Agora basta começar a utilizar a ferramenta. Se você gostou, se inscreve no canal.